O Bande Entrevista fala sobre empreendedorismo, hoje na área médica. Nós vamos conhecer o top saúde que está sendo lançado em Curitiba e quem está conosco é o doutor Pedro Gremtel Santoro. Ele é médico ortopedista, sócio proprietário dessa novidade, um conceito diferente, que atende uma faixa e geralmente fica desassistida em relação aos planos de saúde e também em relação ao sistema único de saúde. É uma faixa grande hoje que procura alternativas e a ideia é justamente essa. Para você ter uma ideia, um milhão e meio de pessoas ultimamente deixou os planos de saúde. As pessoas não conseguem pagar os planos de saúde. E aí ideias alternativas surgem como essa que nós vamos conhecer aqui. Doutor Pedro, vamos entender o conceito. O que é exatamente? Não é um plano de saúde porque não há pagamento mensal, não há compromisso, mas há uma assistência no momento que é necessário. O que é que traz diferente a esse modelo? O fato de não ter mensalidade é a primeira grande diferença em relação ao plano de saúde. Você tem que pagar mensalmente, isso é bastante complicado e muito custoso. Hoje ocuparia em torno de 30%, 40% do orçamento em uma família, um plano de saúde mensal. A ideia da Top Saúde é uma clínica, é uma clínica de atendimento médico, em que a pessoa vai pagar uma consulta, vai ter os exames disponíveis para fazer na própria clínica, quando houver a necessidade. Então, ela não precisa pagar mensalmente sem precisar usar. Muitos pacientes vão buscar o ortopedista, o cardiologista e a clínica foi atrás dessas pessoas, desses médicos, para tentar atender justamente a demanda do paciente, que é um médico especializado e de qualidade. Vai esperar dois anos para a consulta no SUS, não consegue mais pagar um plano de saúde, é bem complicado isso. É uma faixa muito grande, realmente nós temos uma faixa muito grande e desassistida. E o modelo que a gente conhece, geralmente se restringe a isso, que é o pagamento mensal do plano, que as pessoas estão abandonando pela dificuldade, ou o sistema médico de saúde, que em muitos casos é quase o mesmo que nada, porque é tanto tempo e na medicina não dá tempo para esperar, né? Quando há uma doença em evolução. Exatamente, e 80% dos casos que a gente tem na clínica são casos que poderiam ser resolvidos com uma única consulta com o especialista, né? E ao mesmo tempo, gera um problema para o paciente que está na fila do SUS, a dupla espera, porque ele vai chegar no especialista, o especialista vai solicitar um exame para ele, que também demanda tempo, então ele demorou um, dois anos para chegar no especialista, vai demorar mais seis meses, um ano para conseguir o exame. Então, na verdade, a resolução dele, desse paciente, vai ser três, quatro anos. E nesse modelo da clínica consegue oferecer o exame praticamente imediato, né? A pessoa pode colher o exame na clínica, quando está no exame laboratorial, e fazer o exame de imagem nas clínicas parceiras, com duas semanas está resolvido. Essa experiência em gerir uma clínica com custos mais baixos, mas oferecendo um atendimento de excelência, foi o que a gente tentou trazer para a área médica, porque esses modelos na medicina não tem. Como você mesmo disse, são bem polarizados entre o plano e entre o SUS. Quando a pessoa chega, qual é o procedimento? Então, ela não tem uma ligação direta, não é necessária a ideia da carteirinha. Ela está procurando como cliente. A partir disso, como é que funciona? Então, o paciente vai agendar a consulta, através tanto das mídias sociais, telefone ou pessoalmente, né? Para a especialidade, para o horário que melhor convir, que coincidir com a agenda do médico. Após a consulta, o paciente, se for necessário algum exame, alguma coisa, o paciente faz a cotação dos valores na própria clínica, né? E se for necessário, no caso dos exames de sangue, ele colhe o exame na própria clínica. Então, não precisa se deslocar para um outro laboratório, não precisa agendar nenhuma outra situação. A ideia é tentar centralizar para poder facilitar justamente para as pessoas. Porque a gente sabe, muita correria, se você tem que pingar em três, quatro lugares ao mesmo tempo, você acaba deixando de fazer e muitas vezes pode comprometer o diagnóstico, comprometer o tratamento. O básico, então, em coleta, em primeiro atendimento, nesse caso de procedimento posterior, começa ali, é resolvido no próprio local? É resolvido no próprio local. O check-up anual, por exemplo, que você recomenda, pode ser um serviço a ser feito na clínica? É um serviço que a clínica está disponibilizando em diversas áreas, tanto na parte ginecológica, como na parte cardíaca, pulmonar, urológica, diversas outras especialidades que demandam ou necessitariam de um acompanhamento e um check-up anual. Um exemplo, a gente sabe que a mulher, a partir dos 40, 45 anos, ela deve anualmente fazer o seu exame preventivo, a homografia, justamente para prevenir o câncer de mama, o câncer de ovário. Que, nesse caso, a prevenção é o melhor negócio. Você conseguir tratar, detectar uma lesão dessa em uma estágia inicial é absolutamente importante. Então, a clínica oferece isso. A mulher pode chegar, fazer a consulta com o ginecologista, já marcar os exames, fazer os exames, tanto da coleta do Papa Nicolau, quanto da mamografia e ter isso pronto, resolvido. O conceito principal se resume, pelo que eu entendo, em pagar aquilo que você precisa e não o compromisso de pagar mês a mês. Exatamente. E aí E aí